Oi, eu me chamo Alberto Fleming Luz e faço parte da Juventude Espírita aqui do Estado de Santa Catarina. Atualmente eu também sou coordenador adjunto da área de Família, Infância e Juventude da Primeira União Regional aqui do nosso Estado. Vocês sabiam que Oswaldo Melo iniciou seus trabalhos dentro da doutrina espírita muito jovem, lá com seus 16 anos? E a mesma coisa também aconteceu com o nosso querido Sr. Olenir Teixeira, que com 18 anos também já atuava intensamente dentro das atividades do Centro Espírita. Eu queria convidar cada um de vocês para que juntos a gente possa pensar e refletir um pouco mais sobre essa participação do jovem e da juventude nesse nosso movimento espírita. Eu sou Ian, me chamo Adriana, meu nome é Lívia Schmidt, eu sou Isabela Conte, eu tenho 21 anos e eu frequento o grupo de evangelização na Casa Espírita desde que eu me conheço por gente. Embora eu tenha esse histórico, o sentimento de pertencimento ao movimento espírita veio muito recentemente. Inicialmente foi mais vindo a motivação dos meus evangelizadores nos envolver mais nas atividades da casa, de trazerem temas mais condizentes com a vida e o interesse do jovem, porque é difícil nos chamar essa atenção e nos manter a atenção focada naquilo que está sendo discutido. E também eles começaram a promover umas confraternizações e interações maiores entre os jovens daquele grupo ou jovens até da região. Recentemente nossos evangelizadores começaram a incluir um pouco mais a gente nas atividades da casa e fazer atividades que façam a gente se sentir incluída. Eu sempre tive muito presente no movimento espírita, bem de família espírita, então sempre participei dos grupos de infância, dos grupos de juventude. Mas na minha juventude eu comecei a me interessar pelos eventos espíritas de juventude, comecei a participar desses eventos, conhecer outros jovens, conhecer o movimento fora da minha casa espírita também. E esse interesse só aumentou com o tempo. Eu me sinto pertencente ao movimento simplesmente porque ele me conecta com a parte que eu considero mais linda da minha família e com a parte que mais faz tudo ficar leve, tudo ficar tranquilo e tudo parecer fazer sentido. Eu despertei para o trabalho na pandemia, quando eu deixei de estudar em uma outra cidade, fui convidada também para fazer uma exposição online, algumas exposições. Isso foi me trazendo uma maior motivação para estudar mais e a vontade de compartilhar aquilo que eu aprendo e também de incentivar as outras pessoas a se interessarem e a se encantarem com aquilo que eu também estou me interessando e me encantando. E isso fez com que eu passasse a ajudar no planejamento dos encontros do meu grupo de jovens, indo atrás de conteúdos variados sobre os temas escolhidos para o estudo e compartilhando diariamente essas mensagens no grupo do ATS como uma forma de eu estudar mais, incentivar os outros e também para movimentar o grupo e mostrar que é algo não só fechado naquele dia e naquela hora, mas também para a vida inteira, para todos os momentos relativos a variados assuntos. Sendo sincero, ainda me vejo como um simples iniciante. Sou uma pessoa que gosta bastante de estudar, de me aperfeiçoar, em que não importa o quanto eu estude, sempre tenho que aprender e isso me motivo a melhorar cada vez mais. Eu diria que me sinto apenas ingressando no movimento e espero que com o passar do tempo, com os estudos e trabalhos exercidos nas casas, espero verdadeiramente me sentir pertencente e contribuente ao movimento espírita. Não que com o que já faço não pertence, mas que acredito que sou o começo. Em certo evento espírita eu recebi um convite do coordenador do Departamento de Família, Infância e Juventude aqui da minha URI para atuar mais ativamente dentro do movimento, dentro dos trabalhos federativos e eu aceitei esse convite. Hoje eu sou coordenador do setor de juventude do Departamento de Família, Infância e Juventude da primeira URI, mas isso não veio do dia para a noite. Foram graças aos erros e acertos que eu cometi nesse caminho, que eu consegui estar aqui hoje, que eu consegui pouco a pouco entender quais as minhas dificuldades, entender como que eu posso fazer parte do movimento, como que eu posso entender esses espaços que existem e atuar dentro dos espaços, dentro e fora da minha casa espírita. Eu consegui experimentar muita coisa nesses últimos anos da minha juventude, consegui participar de palestras, fazer palestras, consegui organizar eventos de juventude, consegui participar de grupos de estudo, entendendo mais a fundo a doutrina espírita. Mas isso tudo foi graças às oportunidades que as pessoas ao meu redor, dentro do movimento, a confiança que todos depositaram em mim, depositaram na juventude. Eu fui despertada pelo trabalho do movimento espírita, vendo a minha avó trabalhando no centro, minha mãe trabalhando no centro e fui muito incentivada pelos meus evangelizadores do centro espírita, que eu frequento, pelos meus coordenadores, muito incentivada vendo as outras pessoas trabalhando e participando dos encontros. Quando eu via os evangelizadores nos encontros, eu pensava, também quero ser assim, também quero trabalhar com isso. Então, isso me despertou muito para querer sempre estar estudando, para cada vez mais estar mais preparada, para estar evangelizando e trabalhando da forma mais sincera, honesta e sensível possível. Com certeza tem bastante desafios a serem batidos, um deles é esse preconceito que existe bastante de um jovem não ser comprometido, de um jovem não ser experiente, não ter conhecimento suficiente para fazer as coisas e de não ser dedicado, de ser responsável. Esse preconceito tem que diminuir e acabar. Acredito que é assim. Alguns dos desafios a serem superados no movimento espírita, pois a gente sabe que é difícil atrair a atenção dos jovens e o interesse deles, e não só aos jovens que estão no grupo, mas também de novos jovens. E ao se encontrarem no grupo, se encontrarem, encontrarem essa identificação, essa representatividade, esse acolhimento, que para mim fez toda a diferença quando eu era mais nova e faz até hoje. E também esse tabu que é muito difícil de ver um jovem e não ver apenas ele como uma pessoa imatura, que ainda tem muito a aprender, que não leva as coisas a sério. Independente da nossa idade, estamos todos ali tentando se esforçar. E o jovem também, às vezes precisa de um empurrão, de um chute, mas ele também está querendo se esforçar. Mas eu estou conseguindo observar continuamente que vão tendo certos progressos, com o esforço de todos, seguindo as diretrizes do Evangelho cada vez mais. E isso vai me ajudar a tentar contribuir com esse progresso que todos nós temos que exercer, contribuir com esse monumento que visa consolar os corações. Foram essas oportunidades que me ajudaram a crescer, que me ajudaram a entender o movimento espírita e de uma forma mais atuante estar aqui participando hoje desse fórum, desse dia com vocês. Então, eu acho que esse é o maior desafio que o nosso movimento tem hoje, em relação à juventude. Essa abertura de espaços, essa abertura de espaços para fala, de espaços para atuar e de espaços para o jovem errar. Muito obrigado pela atenção de todos. Amém. Amém.